Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer Na sua vida, Deus está cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem Eu entendo teus questionamentos Está doendo, está sofrendo Mas escute o que eu vou lhe dizer Deus, não dá pra gente uma prova maior Do que possamos suportar Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Viverás pra ver o que Deus irá fazer Teu amanhã será melhor que hoje Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo, Deus está cuidando Cuidando, cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem Eu entendo teus questionamentos Está doendo, está doendo, está sofrendo Mas escute o que eu vou lhe dizer Deus, não dá pra gente uma prova maior Do que possamos suportar Teu amanhã Se tem alguém que crê nessa palavra Canta comigo aí Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Vamos Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Viverás pra ver o que Deus irá fazer Teu amanhã Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Tudo bem Eu entendo teus questionamentos Está doendo, está sofrendo Mas escute o que eu vou lhe dizer Deus, não dá pra gente uma prova maior Do que possamos suportar Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Você vai chegar em nome de Jesus Deus, não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar Os sonhos de alguém de novo Receba essa palavra Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus O Nazarene Já dei ordem Pra acalmar o mar Você não vai parar Só quem não vai parar Faz barulho de festa aí Aleluia Levante as suas mãos E diga Eu não vou parar Aleluia A ordem do Senhor É que você Vai chegar do outro lado Em nome de Jesus Aleluia Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco Pois esse teu deserto Vai servir de testemunho Para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar Os sonhos de alguém De novo Levanta as mãos E grita E vai Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno E já dei ordem Pra acalmar o mar Você não vai parar 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 Eu sou Jesus do Nazareno E já dei ordem Pra acalmar o mar Você não vai parar Aleluia Glória a Deus Você não vai parar Em nome de Jesus Meu irmão Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno Pensou que tinha amigos Que até diziam Que até diziam Te amar E quando precisou Não quiseram Te ajudar A sua vida A sua vida Se tornou Tão irreal Tão carente Tão sozinho Achava até que era o fim Não, 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 não Tem mesa pra você Nesse deserto Tem água pra você Nessa fonte Vem até aqui Receba o melhor De Deus Imediatamente Teus inimigos Não vão ver você cair Você será usado Pra levar restauração Pois tu és surgido És separado Do Senhor Desde o fim Aleluia Errei o irmão Você tentou achar a solução É Procurou em vários do que ares Era só ilusões É Pensou que tinha amigos Que diziam Te amar E quando precisou Não quiseram Te ajudar A sua vida Minha Tão carente Tão sozinho Aleluia Achava até que era o fim Tem mesa pra você Tem mesa pra você Nesse deserto Tem água pra você Nessa fonte Vem até aqui Receba o melhor De Deus Receba o melhor Inimente Aquela Teus inimigos Teus inimigos Não vão ver você Cair Você será usado Pra levar transformação Você é ungido E separado do Senhor, desde o ventre Tem mesa pra você nesse deserto Tem água pra você nessa fonte Venha até aqui, receba o melhor de Deus Imediatamente Deus e ninguém os dão, como é você cair? Você será usado pra levar restauração Você é ungido, é separado do Senhor, desde o ventre Você é ungido, é separado do Senhor, desde o ventre Você é ungido, é separado do Senhor, desde o ventre Deus e o ventre Aleluia Deus e o ventre Aleluia Aleluia Abraão Sai de tua terra, da tua parentela Da casa de teu Pai Tu faz para uma terra Que eu ainda te mostrarei Longe de teu Pai E nesse caminho E nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história Eu farei de ti uma grande nação Abençoarei Abençoarei todos que te abençoarei Te darei um nome novo Te darei um nome novo Eu farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Nesse caminho Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história Eu farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um nome novo Eu farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saires da tua terra Da tua parentela Pra quem sai eu dou milagre Pra quem sai eu dou providência Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Quem sai eu dou saúde Eu trago a existência E nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história Eu farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um nome novo Eu farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saires da tua terra Se tu saires da tua terra Se tu saires da tua terra Da tua parentela Pra quem sai eu dou providência Pra quem sai eu dou providência Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a existência 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 Eu vou vencer esse gigante Através da minha fé O impossível acontece Quando eu uso a minha fé O tribunal da vida pode me sentenciar Mas a minha fé vai me absorver A minha fé vai me levar Pro que Deus sonhou pra mim Meu destino é de milagres Pro que Deus sonhou pra mim Meu destino é de milagres Vou vencer esse gigante Vou seguir até o fim Não é uma provação Que vai calar a minha voz Eu sou um adorador E cantarei para o mundo ouvir Bendito é o nome do Senhor Ele cuidou de mim Eu vou vencer esse gigante Através da minha fé O impossível acontece Quando eu uso a minha fé O tribunal da vida pode me sentenciar Mas a minha fé vai me absorver A minha fé vai me levar Pro que Deus sonhou pra mim O meu destino é de milagres O meu destino é de milagres Vamos lá Vou vencer esse gigante Vou seguir até o fim Não é uma provação Que vai calar a minha voz Eu sou um adorador E cantarei para o mundo ouvir Bendito é o nome do Senhor Ele cuidou de mim Aleluia! Vou vencer esse gigante Vou seguir até o fim Não é uma provação Que vai calar a minha voz Eu sou um adorador Eu sou um adorador E cantarei para o mundo ouvir Bendito é o nome do Senhor Ele cuidou Vou vencer esse gigante Eu vou seguir Não é uma provação Não é uma provação Não é uma provação Que vai calar a minha voz Eu sou um adorador Eu sou um adorador E cantarei para o mundo ouvir Bendito é o nome do Senhor Ele cuidou de mim Ele cuidou de mim Ele cuidou de mim Amém Pensei eu Que tudo pode E nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus planos Podem se frustrar E nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Pensei eu Que tudo pode E nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus planos Podem se frustrar E nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não 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 se frustrar Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Escute Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Onde você estiver Receba essa palavra Eu estou contigo, filho E se o teu barco parecer Que vai naufragar Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Está causando dúvidas Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Aleluia Aleluia Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora de falar Com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória Do Pai Não se detenha Se as lágrimas rolaram E as batidas do seu coração Aceleraram É Ele mexendo No secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu E sabe Curar Ele viu E sabe O remédio pra curar toda a ferida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro E nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe Confronta com tudo aqui dentro Da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro E perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Não se detenha Se as lágrimas rolaram E as batidas do teu coração acelerarem É Ele mexendo É Ele mexendo No secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu E sabe Cuidar Ele viu E Ele sabe O remédio pra curar toda a ferida Jesus Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro Nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe Confronta com tudo aqui dentro Da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro E perca amigos Só não quero perder Tua presença Jesus Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença Tua presença É o meu remédio Jesus Jesus Eu não quero ouro Nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe Confronta com tudo aqui dentro Tudo, 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 tudo Que causa arrepio na alma E a gente sente Que eu perco dinheiro E perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro Nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe Confronta com tudo aqui dentro Que causa arrepio na alma E a gente sente Que eu perca dinheiro E perca amigos Só não quero perder Tua presença Que você e na sua casa Não perca a presença de Deus Vamos junto, Samuel Vamos junto, mano Deus abençoe Aquele que habita no esclarece O esconderijo Do altíssimo descansará Debaixo de tuas asas Estarás seguro No abrigo descansará Senhor Tua vontade é boa Perfeita e agradável Teu vento sopra onde ele quiser Se o mal tentar entrar em minha casa Não vai entrar porque Tem sangue na minha porta Tem sangue nos sombrais das portais Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Teu vento sopra Só pra onde ele quiser Eu sei que é permissão Mas mesmo assim pedirei Sar essa nação da qual tu és O rei Tem sangue nos sombrais das portais Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Tem sangue nos sombrais das portais Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Aquele que habita no esconderejo do altíssimo A sombra do mal me sucederá A sombra do onipotente descansará Nenhum mal me sucederá Nenhum mal me sucederá Nenhum mal me sucederá Tem sangue nos umbrais das portas Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Nenhum mal me sucederá Nenhum mal me sucederá Nenhum mal me sucederá Meu pai, o mundo insiste me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero a glória, a glória de Deus Eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Me perdoar Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei, eu sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei, eu sou humano e eu só sei errar Meu pai, o mundo insiste me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero a glória, a glória de Deus Eu cansei E já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Me perdoar Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei, eu sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei, eu sou humano e eu só sei, só sei Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei, eu sou humano e eu só sei Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Eu sei, eu sou humano e eu só sei Eu sei, eu sou humano e eu só sei Pois o choro pode durar uma noite inteira Mais alegria vem, mais alegria vem O choro pode durar uma noite inteira Mais alegria vem, mais alegria vem Aleluia Perdi o sono, mas não deixei de encontrar com o meu Deus Eu vim falar que eu confio em Deus Eu vim dizer que estou firmado em Deus Não é uma noite que vai fazer com que eu perca a minha fé Eu vim falar que estou firme de pé Eu vim falar que eu perca a minha fé Se você acredita, canta com a gente aí vai Pois o choro pode durar uma noite inteira Mais alegria vem, mais alegria vem O choro pode durar uma noite inteira Mais alegria vem, mais alegria vem 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 Mais alegria vem Mais alegria vem Mais alegria vem Cuidando das ovelhas de meu Pai Ninguém me vê aqui sonhando Sempre dando o meu melhor Ninguém me vê Ninguém se importa E eu estou aqui sem nada reclamar Oh meu Deus, me ouve agora Pois o meu sonho é sentar em uma mesa Com meus irmãos Estar em Tua casa Me ouve agora Me ouve agora Aquilo que eu preciso só Tu podes realizar Davi Meu nome é Samuel Eu vim Te ungir Rei de Jael Deus ouviu Tua oração Preparais uma mesa Us de minha cabeça E o Teu cálice Transporta sobre mim Transporta sobre mim Transporta sobre mim Ninguém se importa E eu estou aqui Sem nada reclamar Me ouve agora Ah meu Deus Me ouve agora Ah meu Deus Pois o meu sonho é Sentar em uma mesa Com meus irmãos Estar em Tua casa Estarei em Tua casa Me ouve agora Me ouve agora Me ouve agora Me ouve agora Aquilo que eu preciso só Tu podes realizar Davi Davi Meu nome é Samuel Eu vim Te ungir Rei de Jael Deus ouviu Tua oração Preparais uma mesa Us de minha cabeça E o Teu cálice Transborda sobre mim 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 Como você pediu Assim diz o Senhor Vai acontecer O óleo vai descer Sua hora já chegou E Deus manda eu te dizer Não me esqueci de você Sua hora já chegou E Deus manda eu te dizer Não me esqueci de você Não me esqueci de você Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você Mas sondei teu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que resolvi a ti me revelar E te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for tua prioridade Pode vir o que vier Podes também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não será atingido Verás livramento, sou eu o teu Deus Se te fecharem uma porta Outras pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu Sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar na mesa Enquanto com glória eu não te honra Mas Assondei teu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que resolvi a ti me revelar E te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for tua prioridade Pode vir o que vier Podes também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não será atingido Verás livramento Se te fecharem uma porta Outras pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu Sou o Deus da tua vida E ninguém irá sentar na mesa Enquanto com glória eu não te honra Podes também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não será atingido Verás livramento Sou eu Teu Deus Se te fecharem uma porta Outras pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu Sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar na mesa Enquanto com glória eu não te honra Enquanto com glória eu não te honra Ah... 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 Amém Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ah, linda Que a figueira não floresça Que não haja o fruto na vida Que o produto da oliveira me dá Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio Ainda que a piqueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a piqueira não floresça Ainda que a piqueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Tem alegria de Deus pra tua vida Tem alegria de Deus pra tua casa O teu choro pode durar uma noite Mas a alegria vem, mas a alegria vem Se você descer, ele te ver Se você descer, ele te ver Ele vai nas alturas, nas profundeiras, nos vales, de todos os lugares Creia, creia O choro, o choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Meu Deus do céu Eu creio Eu creio Eu tô sentindo Jesus aqui, aleluia O choro dura uma noite O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a fideira não floreça Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei 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 Aleluia! 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 Legenda Adriana Zanotto